Cara, eu tenho uma triste notícia pra dar pra vocês. Eu perdi a essência e a minha série acabou, ela já tá totalmente diferente. Lucas, por que você está dizendo isso ao seguinte? Porque a série é possível de Pokémon especificamente, ela geralmente se tratava de capturar Pokémons míticos, né? Que são aqueles Pokémons que foram distribuídos há muito tempo pela Nintendo e que a gente tenta, de alguma forma, tá ali resgatando eles na atualidade, né? A gente tenta descobrir se é possível capturar eles ou não sem auxílio de Glitchs ou qualquer coisa assim, né? Capturar eles de forma legítima, né? A única exceção disso foi o vídeo do Mew, que mesmo sendo um Glitch que você usa pra capturar ele, ele ainda assim é um Pokémon legítimo e que pode ser transferido para os outros jogos, as outras gerações, tá? Mas por que eu tô perdendo a essência então, povo? Porque nesse vídeo aqui, nós não vamos capturar um mítico, nós vamos capturar um Pokémon lendário. Os Pokémons lendários, eles não são distribuídos, eles são capturados no próprio jogo. Só que, aqui, é meio que uma exceção, porque, basicamente, o Regigigas, que é o Pokémon desse vídeo, ele, por mais que seja um lendário que tá lá no jogo, você não consegue batalhar com ele se você não tiver Pokémons que foram distribuídos, entre aspas. Então, meio que não perdeu tanto esse exercício, né? Vamos descobrir se ainda é possível capturar o Regigigas no Pokémon Platino. E de qualquer coisa, Lucas, isso funciona no Pokémon Diamond and Pearl? Funciona, tá? Funciona sim. Você pode fazer exatamente o mesmo procedimento no Pokémon Diamond and Pearl. Eu apenas escolhi o Platino por questão de gosto mesmo, mas funciona do mesmo jeito no Diamond and Pearl, tá? Só que no Platino, você pode capturar dois Regigigas. Eu vou falar mais sobre isso começando o meu vídeo. Bom, cara, então, como funcionou o evento do Regigigas, né, cara? Basicamente, pra capturar o Regigigas, você tem que ir ao Templo de Snow Point, que é no extremo norte de Sinnoh, em algum dos jogos da quarta geração. Lá, se você acessar o templo, você vai encontrar o Regigigas. Inclusive, se você não tiver os requisitos necessários pra capturar, ele vai estar lá. O problema é que, quando você falar com o Regigigas, quando você interagir com ele, ele não vai fazer nada. Ele vai continuar lá parado, porque ele tá adormecido. Pra nós despertarmos ele pra batalha começar, a gente tem que fazer alguns pré-requisitos, e esses pré-requisitos, eles exigem certa cautela, que são relacionadas a eventos da Nintendo, né, cara? Pra quem não tá ligado, os jogos da quarta geração, especificamente de Sinnoh, né, principalmente, no caso, eles tiveram dezenas de itens que foram distribuídos, e esses itens garantiam você acesso à captura de determinados míticos, né, barra lendários. No caso, nós tínhamos, por exemplo, a flauta que a gente usava pra capturar o Arcus, nós tínhamos o passe pra gente entrar no hotel, dormir e capturar o Dark High, coisas assim. A quarta geração é cheia de eventos assim. Inclusive, em algum desses pokémons, ainda dá pra capturar, eu vou fazer vídeo sobre eles, tá ligado? O Regigigas, basicamente, teve um evento da Nintendo em que ela liberou o acesso à captura do Regi Ice, do Regi Rock e do Regi Steel em Sinnoh. Eles ficavam em locais, como, por exemplo, a Ilha Iron, né, e, no caso, que é a Iron Island lá, que fica perto de Canaleive, né, cara? Então, basicamente, você conseguiu esse evento via internet, graças à Nintendo, e você tinha acesso a três cavernas secretas em Sinnoh, e, entrando nessas três cavernas, você conseguiu os três Regis, e, com esses três Regis, você ia pro Templo de Snow Point, e, no Templo de Snow Point, com os três Regis em mãos, o Regigigas iria despertar e você poderia capturá-lo, tá? Esse era o jeito. Mas, aí que vem o ponto, cara, porque é o seguinte, tem como capturar esses três Regis em Sinnoh atualmente? A resposta é não, tá? Foi um evento da Nintendo que acabou, ela distribuiu via Wi-Fi, via internet, não através de nenhum disco promocional, coisa assim, como foi com o Colossão, na Jirashi, né? Então, não tem como acessar esses Regis em Sinnoh. Mas, nós podemos acessar esses Regis em Rowan, não é? Porque lá em Pokémon Emerald, Ruby e Sapphire, nós podemos capturar esses Regis sem auxílio de eventos, tá? Então, basicamente, a nossa estratégia pra capturar o Regigigas, sem depender do Nintendo, é... do evento da Nintendo, né? É exatamente essa. Nós vamos lá pro Pokémon Emerald, nós vamos capturar os três Regis, e nós vamos, de alguma forma, passar esses três Regis pro Pokémon Platinum, Diamond ou Pearl, pra gente tentar capturar o Regigigas, tá, cara? Aí, vocês se perguntam, antes da gente começar aqui, Lucas, e se eu tiver os três Regis que eu capturei em Rowan? E se eu tiver os três Regis que eu capturei em Sinnoh? Eu posso despertar o Regigigas duas vezes? E a resposta é... Sim, cara, você pode ter dois Regigigas em Sinnoh, se você capturar os três Regis de Rowan, se você capturar os três Regis de Sinnoh, tá? Mas agora, como você vai fazer pra capturar os três Regis de Sinnoh? Aí, a treta já é mais embaixo, né, cara? Porque é bem complicado você conseguir ter acesso a esses eventos hoje em dia, até porque não é possível, né? Geralmente, eles vendem alguns cartuchos que tem esses eventos acionados, coisa e tal. Você pode comprar pra usar no seu próprio console, né? Mas agora, via emulador, acho bem complicado conseguir alguma forma de pegar esses Regis de Sinnoh, tá? Mas sem enrolação, cara, bora ver os nossos métodos aqui. Primeiro, vamos começar a capturar os três Regis de Sinnoh, né, cara? Porque a gente tem que ter eles, né, cara? E pra quem não manja como que é, eu acho que, assim, já é algo que o povo entende mais, né? Mas vamos começar por aí, né? Se você quiser pular essa parte, é nóis! Vamos lá! Seguinte, cara, já aqui em Hoenn, o que a gente precisa? Vocês vão primeiramente capturar um Welmer. Vocês vão precisar do Weylord. Então, ou vocês capturam o Welmer e evoluam ele, ele evoluiu nível 40, ou vocês capturam o Weylord de uma vez, né? Que você consegue usar na Super Rouge em alguns lugares do mapa de Hoenn. Mas, assim, eu recomendo que vocês capturam o Welmer porque ele tem um acesso mais fácil e evoluir ele não é tão difícil assim, não, tá? Mas, enfim, cara, depois disso, vocês vão olhar no mapa de vocês e vocês vão se aproximar de Sotópolis, né? E chegando perto de Sotópolis, vocês vão dar o Dive e vocês vão capturar nesses matinhos, entre aspas, né? Nessas algas que ficam no subaquático, vocês vão capturar um Helican. E, cara, capturar essa merda é difícil, tá? O Helican, ele tem uma capturabilidade, vamos dizer assim, um catch rate muito baixo, tá? Então, achar ele já é difícil e capturar ele é mais ainda. Mas, com um pouco de sacrifício, vocês conseguem, né? Depois disso, já tendo o Weylord em mãos, tá ligado? Vocês vão voar para Passive de Log e vocês vão navegar à esquerda da cidade. Vocês vão seguir pelas correntes até vocês acharem esse spot aqui. A minha dica é vocês tentarem sempre o mais pro meio possível. Não vai nem muito pra cima, nem muito pra baixo nas correntes. Você tem que ir pro meio, né? Esse lugar aqui só vai ter um buraco pra vocês usarem em dive se vocês estiverem com o Weylord. Senão, não vai aparecer, tá? Enfim, cara, vocês se aprofundam aqui, vocês seguem até o final da caverna e emerjam de novo. Nessa caverna, estando com o Helicanth em mãos, lembrando que vocês têm que deixar o Weylord em primeiro lugar na party e o Helicanth em último, tá? Eu acho que eu tinha que falar disso antes, mas ok. Vocês vão conversar com esses aqui, tem Bride, depois vocês vão abrir a bag de vocês e vão usar Dig. Cara, vocês me perguntam, Lucas, caralho, eu não tenho nenhum Pokémon com Dig. Fudeu. Calma, vai dar tudo certo. Se você não tiver nenhum Pokémon que tem Dig, vocês vão voar pra Falarbor e vocês vão falar com carinha nessa casa aqui, que é uma casa que tá na extrema esquerda da cidade. O cara vai te dar o TM Dig. É só vocês ensinarem pra algum Pokémon de vocês, tá? Então, problema resolvido. Usando o Dig, vai aparecer um buraco na parede. Vocês entram nesse buraco e vocês falam com a escrita em braile no final da sala. Um terremoto vai soar, vocês vão escutar três barulhos, cada barulho é uma porta, cada porta leva pra um Reg. Bora capturar os três Reg. Primeiro lugar, bora voar aqui pra Malville. Vamos pro norte de Malville e depois vamos pra direita. Vamos entrar nesse cacete, nesse deserto. No deserto, vocês vão pro máximo sul possível. Vocês vão encontrar uma pedra com uma entrada. Entra no cacete da entrada. Aqui, presta atenção. Cada sala de Reg tem um panza mais louco que o outro, tá? Mas tá de boa. Fala com o Braile. Beleza. Agora vocês vão dar dois passos pra esquerda, dois passos pra baixo. Vocês vão usar Rock Smash. Pronto. Abrir a sala do Reg. Entra lá, captura o Regiroc. Próxima. Vamos voar para Dilford. Fugiu o nome da cidade aqui. Vamos voar pra Dilford. Vocês vão usar o surf pro norte de Dilford. Quando vocês chegarem nessas ilhotas aqui, quer dizer que vocês estão no caminho certo. Continuem usando o surf pra cima, vocês vão encontrar a Ilha da Caverna. A Ilha da Caverna, tá ligado? Pior que eu acho que esse é o nome mesmo, tá ligado? Mas aqui. Seguinte, vocês vão falar com o Braile ali e dessa vez vocês vão basicamente rodar a sala em sentido anti-horário. Vocês vão pra esquerda e vão passar em todos os tiles da beirada da sala, do jeito que eu tô fazendo aí. No final, a porta vai abrir e vocês entram e capturem o Reg. e é nóis. Próxima parada, bora voar para Lily Cove. Agora nós vamos sair à esquerda da cidade, tá? O máximo esquerdo possível. Depois vocês vão subir a escada nessa montanhazinha. Vão continuar indo, indo, indo até vocês encontrarem facilmente a entrada da caverna, tá povo? Nessa caverna, falem com o Braile, depois vão para o exato meio da caverna, simétrico mesmo, e usem Flash. Isso vai fazer com que a entrada da caverna se abra. Entra na entrada da caverna, captura o Registeel. E é nóis, já temos os três Regis. Vão para algum lugar, salvem o jogo. Simples assim. Só um comentário aqui rápido que é o seguinte, se vocês quiserem usar os Regis dos Pokémons de Rowan, no Rubi, Safira e Emerald, não façam esse processo, tá? Porque uma vez que vocês passarem os Regis de vocês para o Pokémon Platino ou Diamond and Pearl, vocês não vão conseguir voltar com eles mais, tá? Então já fica aí o recado. Então, cara, agora é o nosso passo técnico, né? Que eu acho que é a parte que eu mais gosto de falar com vocês no vídeo, né? Que é o seguinte, povo, basicamente eu vou usar aqui o Desmume, tá? O Desmume, ele tem um suporte de duas entradas de cartucho, né? Entre o cartucho do DS e o cartucho do GBA, do jeito que é o DS normalmente. Ele tem um sistema muito bom. Então, assim, eu recomendo que vocês usem ele, porque é simples, funcional e dá muito certo, tá? Então, basicamente, é o seguinte, vocês vão entrar no emulador de vocês de GBA, tá? Vocês vão entrar aqui em File, vocês vão entrar em Exportar, Battery File, né? E vocês vão selecionar a opção de cima, que é a opção .sav, né? Ou .sav, né? Não sei como é que você pode falar, tá? Vocês exportam pra algum lugar, tá? E agora, povo, é muito importante que é o seguinte, primeiro aqui uma observação. Quando vocês salvarem o jogo de vocês de GBA, salva mesmo, não sei se você vistei, de salva mesmo, vai aparecer um arquivo .sa1. esse arquivo não funciona no Desmumi. Então, vocês têm que fazer esse negócio de exportar o Battery File, porque aí vocês vão exportar em formato .sav e aí vai dar certinho, tá? Beleza, vocês vão pegar o Pokémon que vocês estão jogando, no meu caso, é o Emerald, o arquivo de save dele, vocês vão pegar o Pokémon Platinum, o arquivo de save do Platinum e vocês vão colocar tudo na mesma pasta. Becleuza? Becleuza, então. Suave. Agora, o arquivo de save do Platinum sempre surge quando você salva o jogo na mesma pasta que o jogo tá, tipo, o jogo tá na pasta X. Quando você salvar o jogo, ele vai criar um arquivo de save na pasta X mesmo, tá ligado? Beleza, agora vocês vão entrar aqui no emulador, vocês vão em config, vão no segundo slot, o meu já tá marcado, mas o de vocês provavelmente vai estar auto. Vocês tiram de auto, auto coloca GBA Cartridge, selecionam a ROM de GBA de vocês que tá com os 3 Regis e deem o OK. Quando vocês iniciarem o jogo, o Pokémon da 4ª geração, no meu caso é o Platinum, no menu, vocês vão encontrar essa opção que é exportar, migrar os Pokémons do Pokémon, no meu caso é o Emerald, para o Platinum, né? Vocês selecionam essa opção e vocês escolhem 6 Pokémons, tá? É, vocês, dentro desses 6 Pokémons, vocês colocam os 3 Regis, mas você obrigatoriamente tem que passar 6, então, pega outros 3 Zig Zagum aí e coloca. No meu caso, eu passei 2 Cacklings e um Seviper, porque foda-se, sei lá, porque sim, tá ligado? Enfim, cara, depois de você ter feito isso, vocês vão entrar no save de vocês, vocês vão voar para este lugar aqui. Se vocês nunca vieram neste lugar antes e não conseguem dar Fly, é só ir para Sandian e dar Surf para o Sul e depois para o Leste, que vocês chegam lá, tá bom? Esse lugar, basicamente, é o Paw Park, que é o lugar que a gente usa para transferir Pokémons de gerações anteriores. Entre no Paw Park, fala com carinha, ele vai te dar 6 Park Balls e vai te jogar lá numa área com graminha para capturar Pokémons selvagens. Os Pokémons selvagens que aparecem nessa área são os Pokémons que você transferiu do Emerald, então, só procura aí os 3 Regis e captura eles. Captura o Regis, o Regis, o Regis e o Regis Steel. Com os 3 em mãos, tá? Vocês voam para Snowpoint, entram no Templo de Snowpoint e aqui, cara, a gente vai conversar um pouquinho enquanto vocês estão vendo aí de fundo o puzzle, porque para não ficar falando de puzzle, né? Vocês veem aí de fundo como é que eu estou resolvendo os puzzles do Templo de Snowpoint, né? E eu estou conversando um pouquinho aqui com vocês, que é o seguinte, basicamente, tá, pô? Tem como capturar 2 Regis? Tem como capturar 2 Regis. Regis de Gigas, no caso. O segundo trio é disponível até hoje? Não, o segundo trio não é disponível até hoje. A única forma de capturar o segundo trio é usando código, tá bom, cara? Outra coisa, eu já dei essa vez e eu vou dar esse aviso de novo. Uma vez que vocês passaram os Regis para cá, vocês não conseguem retornar os Regis mais. Não conseguem. Então, tipo assim, sejam inteligentes com isso, pelo amor de Deus. Depois, se você quer usar seus Regis lá no Pokémon da terceira geração, passou aqui, não tem como voltar mais não, tá? Beleza, o aviso está dado. Terceiro aviso, tá ligado? Tem que ser no Desmume? Não, tem outros emuladores de DS que tem esse mesmo tipo de suporte de cartucho, tá? Só que o Desmume, na minha opinião, é o mais funcional. dá problema. É um dos poucos vídeos de lendário barra místico que eu tô fazendo que eu não tive dor de cabeça pra fazer. Então, recomendo o Desmume. Enfim, cara, chegando aqui, basta conversar com o Regis Gigas e a batalha vai começar. Ele vai estar level 1. Então, eu recomendo que vocês tragam um Pokémon com Falso Sweep ou que vocês joguem uma Master Ball. Se vocês quiserem riscar uma Quick Ball, também é importante. Eu joguei uma Master Ball porque eu não tenho muita dificuldade de capturar os Pokémons roaming, não, porque eu uso Miniluke ou algum Pokémon com Shadow Tag ou alguma coisa assim, tá? Então, eu não costumo guardar minha Master Ball pra eles e sim pro Regis Gigas porque é ridículo e tal. O level 1 o catrate dele é muito baixo e você não consegue enfraquecer ele, né? Mas com isso, cara, você já tem o seu Regis Gigas em mãos em um jogo da quarta geração. Você pode fazer esse Regis Gigas pro Pokémon HeartGold, SoulSilver ou pra algum jogo mais moderno como Black and White, Black and White 2 ou qualquer coisa assim. Via emulador também, tá? Pô, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando que vocês trocam Pokémon de uma geração pra outra e vir emulador, vocês podem me falar, tá? Só lembrando um pouco que se você estiver jogando no portátil, no próprio console, é exatamente o mesmo processo, só que a diferença é que você vai pegar o seu cartucho de GBA, vai tirar do Game Boy Advance, vai enfiar no CDS na parte de trás, na parte da frente, na verdade, dele, na parte de trás do CDS e você vai fazer exatamente o mesmo processo, tá? Então, dá certo com os dois. É isso, cara! Então, é perfeitamente possível capturar o Regis Gigas nos jogos da quarta geração. Um dos dois, tá? Se você quiser capturar outro Regis Gigas já é mais difícil, porque não tem como mais acessar esse tipo de evento da Nintendo, tá, pô? Se vocês quiserem outros míticos aqui no canal da nossa querida série de procurando esses Pokémons ocultos sombrios que ninguém sabe como é que pega mais porque foram de eventos, né? Deixa aí nos comentários, tá? Então é isso, povo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. Se gostaram bastante, compartilhe, porque isso ajuda bagarai. Então é isso. Um grande abraço e fuias! Você vai acertar Eu sei Você vai lutar Eu não Eu não Vou lhe abandonar E nós seremos juntos um só E a vitória Vamos buscar Venceremos As batalhas Para a chica Eu não Eu não Eu não Eu não